MENDIMENTO! MENDIMENTO! Sai de perto de me Oi, eu sou a Ziane Eu sou o Ellison Como é incrível ter vocês juntinhos com a gente escrevendo mais uma página desse sonho São quase 3 anos levando sentimentos em forma de canção pro coração de cada um de vocês Muito obrigada por terem sonhado com a gente esse tempo inteiro Essa noite vai ser mais que especial Vai ser inesquecível Por que você fez isso comigo? Você me deu esse castigo, você não foi E agora tudo terminou Foi mal, eu não pensei naquela hora Fui mal, vou destruir a nossa história Por uma noite fia Eu troquei o meu amor Já não posso mais O que recebi? Eu, eu vou ter que levar assim A noite sofrer por você Já não sei mais Se eu posso confiar em você Sai de perto de mim Quero voltar atrás Entenda que quando se ama a gente não trai Não trai, não trai Por favor, esqueça meu erro Antes de fazer você Você devia pensar primeiro Então sai de perto de mim Me perdoa Eu não quero o fim Eu não quero o fim Que posso ficar Porque eu vou viver feliz Vem, sabe que eu Vem, sabe que se eu Vem, sim Vem, sim Vem, sim Canta com a gente, sim Eu vou ter que levar assim a noite Sofrer por você Se eu posso confiar em você É claro que você Sai de perto de mim Quero voltar atrás É claro que quando se ama a gente não traz Por favor, esqueça meu erro Antes de fazer você devia pensar primeiro Então sai de perto de mim Me perdoa Eu não quero o fim, não Eu faço vida Porque eu vou viver Eu vou viver Feliz Amor, não faz assim Pode confiar em mim Eu mudei, eu mudei E não vou mais te machucar Eu cansei de sair daqui Tô gostando mais de mim Não dá mais, não dá mais Pra gente continuar Tu só brincou Com todo o amor que eu te dei Com tudo o que eu te dei Quem nunca errou Não consigo aceitar que acabou Não diz que acabou, não diz que acabou Se eu abrigo De mais Tu não valorizou E, baby, eu não te quero mais Por favor, meu amor Não vai Tu não valorizou E, baby, eu não te quero mais Baby, volta pra mim Não vou Não vou Tu não valorizou E, baby, eu não te quero mais Baby, volta pra mim Não vou Baby, volta pra mim Não vou Tu não valorizou E, baby, eu não te quero mais Quem nunca errou Não consigo aceitar que acabou Não diz que acabou, não diz que acabou Se eu abrigo De mais Tu não valorizou E, baby, eu não te quero mais Por favor, meu amor Não vai Tu não valorizou E, baby, eu não te quero mais Baby, volta pra mim Não vou Tu não valorizou Tu não valorizou E, baby, eu não te quero mais Baby, volta pra mim Baby, volta pra mim Tu não valorizou E, baby, eu não te quero mais Volta pra mim Baby, volta pra mim Tu não valorizou E, baby, eu não te quero mais Desculpa Se eu não fechei o olho pra Beijar Beijar você Seu beijo é bom Mas não serve pra esquecer Eu não tô preparado Ainda tenho um amor não superado Meu coração ainda tá despedaçado Eu não superei Eu não superei A última cama que eu deitei A última pessoa que eu amei A última ex Eu não superei Eu não superei A última cama que eu deitei A última pessoa que eu amei A última ex Desculpa Desculpa Mas não serve A última pessoa que eu amei A última pessoa que eu amei Eu não superei Eu não superei A última cama que eu amei A última pessoa que eu amei A última pessoa que eu amei Eu não superei Eu não superei Eu não superei Melhor foi A última pessoa que eu amei Eu não superei Eu não superei Que eu amei Que eu amei Eu não superei Tenho certeza que quer o nosso fim Vai deixar outra boca encostar em mim Tenho certeza que quer o nosso fim Se prepara que a porrada vai ser pra caer Quando eu me entregar pra outro homem Só voltar por cima no segundo som Vai voltar dizendo que se arrependeu Que ela não faz gostoso como eu Quando eu me entregar pra outro homem Só voltar por cima no segundo som Vai voltar dizendo que se arrependeu Que ela não faz gostoso como eu Quando eu me entregar pra outro homem Só voltar por cima no segundo som Vai voltar dizendo que se arrependeu Que ela não faz gostoso como eu Quando eu me entregar pra outro homem Só voltar por cima no segundo som Vai voltar dizendo que se arrependeu Que ela não faz gostoso como eu Eu não confio mais na sua boca Nem muito menos nas suas palavras Meu coração tá partindo pra outra Eu tô tomando vergonha na cara Não tenta me iludir Tira esse corpo gostoso da minha cama A trouxa não tá mais aqui Quando quiser voltar Falando que me ama Pode chamar isso do que for Só não chame essa porra de amor Amor é diferente Quem ama não trai não ilude não mente Pode chamar isso do que for Só não chame essa porra de amor Amor é diferente Quem ama não trai não ilude não mente Feche essa roupa e sai da minha frente A favorita Eu não confio mais na sua boca E muito menos nas suas palavras Meu coração tá partindo pra outra Eu tô tomando vergonha na cara Não tenta me iludir Tira esse corpo gostoso da minha cama A trouxa não tá mais aqui Quando quiser voltar Falando que me ama Pode chamar isso do que for Só não chame essa porra de amor Amor é diferente Quem ama não trai não ilude não mente Pode chamar isso do que for Só não chame essa porra de amor Amor é diferente Quem ama não trai não ilude não mente Feche essa roupa e sai da minha frente Hoje eu fiz diferente Luzinha vermelha no teto a luz se dançar A gente acende Deixa a fumaça dar o clima pra gente ficar A sótua voz Sem mais Quer mais Por meu sol tá venciado no teu corpo O jeito que cê senta Nossa, como eu fico louco Tô com saudade Ai que maldade E por a sacanagem Por muita sacanagem Por meu sol tá venciado no teu corpo O jeito que eu sento Eu sei que te deixo louco Tô com saudade Ai que maldade Muita sacanagem É pura sacanagem O meu sol tá venciado no teu corpo O jeito que cê senta Nossa, como eu fico Tô com saudade Ai que maldade Pura sacanagem Pura sacanagem Calma, você tá muito nervosa Respira fundo Conta até 10 Não desconta na porta Calma, não vê que esse fake é dela Dizendo que sai com ela Já disse que é tudo mentira Mas se quer confusão Partir pra cima Briga Aqui com a minha boca Desmonta a raiva toda Puxa o meu cabelo Rasga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga Aqui com a minha boca Desmonta a raiva toda Puxa o meu cabelo Rasga a minha roupa Xinga Arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Briga comigo, bebê Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor Briga aqui com a minha boca Desconta a raiva toda Puxa o meu cabelo, rasga a minha roupa Xinga, arranha o meu corpo Pode fazer tudo isso comigo Mas fazendo amor gostoso Chega hora de cantar com a gente Ai que delícia que é te ver de pouca roupa Ai que delícia que é te ver Entre agrada e suada De que? De amor De amor Começa a janela, tranca a porta Se liga o abrigo, se liga o abrigo Se a sua sombra na parede Eu volto o seu corpo nu Ensinação de excitação É um tesão de ver assim Tudo pra mim Amor Amor E joga o vinho todo no seu corpo E me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz o que? Faz o que? Faz o se dançar Não dança bebê Quem joga contra a porta Do banheiro Pega e bagunça Tu pega e bagunça o meu cabelo E faz dużo surrado em meu ouvido E vai fazer amor comigo Quem gostou faz barulho, Clássico Rock Acabou Ele sempre foi o seu amor Você sabe, me usou E depois foi embora Acabou O ex e o atual, eu sou o ex Não é normal, três corações ocupam a mesma história Eu tentei Encontrar em teus braços o amor Mas não é fácil esquecer alguém que tanto amo Se te usei Não foi minha intenção Eu viajei na ilusão, não é assim Mandar no coração E agora como é que vai ficar? Amor, não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém que te ame também Amor, tente outra vez Eu já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá, não dá, não dá, não dá Amor, não dá, não dá, não dá, não dá Acabou Acabou Ele sempre foi o seu amor Você sabia, me usou E depois foi embora Acabou O ex é o atual, eu sou o ex Não é normal, três corações ocupam a mesma história Eu tentei Encontrar em teus braços o amor Mas não é fácil esquecer alguém que tanto amo Se te usei Não foi minha intenção Eu viajei na ilusão, não é assim Mandar no coração E agora como é que vai ficar? Amor, não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém que te ame também Amor, tente outra vez Eu já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração E não dá, não dá, não dá, não dá Amor, tente outra vez Eu já vou, eu já me expliquei Tem pena do meu coração E não dá, não dá, não dá, não dá Não quero ouvir mais nada Cansei dessa piada Sinto dizer que não dá mais Fica por aí com quem quiser Esquece que sou eu, sua mulher A única que espera sempre Só por você E eu até que já pensei Que o meu amor Iria te mudar Mas eu tentei e foi em vão De novo magoou meu coração Eu voltei e me traiu Mas uma vez me iludiu Não dá, não dá mais Será que dá pra entender Que essa história acabou Ou tá difícil pra você Me entenda, não dá mais Me entenda de uma vez Por sua causa eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Deixa a porta ao sair Nem venha a se despedir Pode ir embora Será que dá pra entender? Que essa história Que essa história acabou Ou tá difícil pra você Me entenda de uma vez Por sua causa Por sua causa eu mudei Eu simplesmente acordei Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Fecha a porta ao sair Nem venha a se despedir Pode ir embora Eu mudei pra não sofrer Eu mudei pra não sofrer Nunca mais quero te ver Vai embora Fecha a porta ao sair Nem venha a se despedir Pode ir embora Eu mudei pra não sofrer Eu mudei pra não sofrer O tempo me fez entender Que meu coração Pra mim não é capaz De esquecer o que passou Aceitar você É desfazer de mim Eu não posso abrir mão Sabes que não é simples assim É o amor que eu nunca vivi Preciso te dizer Que eu me encontrei Um dia amei você Não são palavras do teu coração Não falei assim Não tem porquê Todo esse tempo vacilei Mas hoje choro por amar você E agora não tem porquê chorar Estão segura Não vai conmover Procure alguém que entenda Seu jeito de querer Sinto te dizer Tudo já mudou O tempo me fez entender Que meu coração Pra mim não é capaz De esquecer o que passou Aceitar você É desfazer de mim Eu não posso abrir mão Sabes que não é simples assim É o amor que eu nunca vivi Preciso te dizer Que eu me encontrei Um dia amei você Não são palavras do teu coração Não falei assim Não tem porquê Todo esse tempo vacilei Mas hoje choro por amar você E agora não tem porquê chorar Estão segura Não vai conmover Procure alguém que entenda Seu jeito de querer Não vai ter amor O tempo não apaga Seu jeito que eu posso fazer Se eu te esperei Te esperei Chegou o dia que eu me cansei Obrigado, Tocha Obrigado, Tocha Obrigado, Ziane Parabéns, que Deus abençoe Banda Sentimentos Chega pra cá, Luísa Kedlin Banda Sentimentos Que satisfação imensa Chega, mansinho Sem avisar Me olha nos olhos Com sorriso lindo Me deixando sem a Cumplicidade Fora do normal Amor daquele Sob medida Nunca visto nada igual Tentei te espaçar Mas assim não dá Você me ganha na manhã Com esse Seu jeito de me olhar Me faz frutoar Quando me beijar Mas não tem jeito Eu insisto E preciso de vez De falar Beijo no pescoço É covardia Só de pensar O corpo todo Arrepia Pode cheirar Fazer carinho Noite e dia Mas beijo no pescoço É covardia Só de pensar Me bate aquela Agonia Teu beijo é fogo Que me aquece Noite fria Mas beijo no pescoço É covardia Sentimentos Essa covardia é demais Metei te espaçar Mas assim não dá Você me ganha na manhã Com esse Seu jeito de me olhar Me faz frutoar Me faz frutoar Quando me beijar Mas não tem jeito Eu insisto E preciso de vez De falar Me beijo no pescoço É covardia Só de pensar O corpo todo Arrepia Pode cheirar Fazer carinho Noite e dia Mas beijo no pescoço É covardia Só de pensar Me bate aquela Agonia Teu beijo é fogo Que me aquece Noite fria Mas beijo no pescoço É covardia Teu beijo no pescoço É covardia Pode parecer clichê Mas amor Eu e você Como a lua E o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Que esse amor Tá no ar Tem E vai acontecer Então vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E isso Você é doida E quando a gente se encontra É assim E não tem fim Não tem fim E pra ficar bonito Recife Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara Que hoje eu quero Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Eu vou te enlouquecer Com meu ego Deixa eu te enlouquecer Com meu ego Eu vou pegar você Minha menina Tô tão envolvido Nos olhos escuros No cabelo lindo Qual foi o feitiço Que jogou em mim Pensar que neste rito E fiquem assim Foi Sentando gostoso Subindo com jeito Me entende Juntava puxando o cabelo Foi super escuro Foi só loucura Nossa transa Foi absurda Eu comei Nós tens a hora É só o teu jeito No teu corpo No teu beijo Tô sentando gostoso E é tão gostoso É tão gostoso Eu comei Nós tens a hora É só o teu jeito No teu corpo No teu beijo Tô sentando gostoso E é tão gostoso É tão gostoso Eu quero E desse jeito Eu fico louco Desse jeito Eu te deixo louco E desse jeito Eu fico louco Desse jeito Eu te deixo louco Louco, louco, louco Na cama a gente pega fogo Imagina só eu e você Vivendo um final feliz como no filme de TV Sem pensar, escolho você Enquanto muitos por aí não sabem o que escolher Tô louco querendo te ver Até já sei como vai ser Vai ser assim, ó A luz apagada como de costume A TV ligada sem nenhum valor Nossos cargos soando, a gente se amando Enquanto o mundo lá fora tá se acabando E a luz apagada como de costume A TV ligada sem nenhum valor Nossos cargos soando, a gente se amando Enquanto o mundo lá fora tá se acabando E a luz apagada como de costume A TV ligada sem nenhum valor Nossos cargos soando, a gente se amando Enquanto o mundo lá fora tá se acabando Obrigado 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 gente Chama que chama Chama que chama Sentimento E o rodinho, rodinho, rodinho Se era o meu corpo que você queria Pra sua loucura eu sou a terapia Eu chamo, cê vem, ligou, eu vou Eu não te nego, amor Vem com pouca roupa, cê nem vai precisar Quando cê fica louca é outro patamar Com o som trocando treta Vem que eu vou te amar Do jeito que você gosta, só eu sei fazer Não adianta procurar e nem pagar pra ver Só a gente se encontrar que tudo pega fogo Sem hora e nem lugar, só me chamar que eu vou de novo Do jeito que você gosta, só eu sei fazer Não adianta procurar e nem pagar pra ver Só a gente se encontrar que tudo pega fogo Sem hora e nem lugar, só me chamar que eu vou de novo Se era o meu corpo que você queria Pra sua loucura eu sou a terapia Eu chamo, cê vem, ligou, eu vou Eu não te nego, amor Vem com pouca roupa, cê nem vai precisar Quando cê fica louca é outro patamar Com o som trocando preta Vem que eu vou te amar Do jeito que você gosta, só eu sei fazer Não adianta procurar e nem pagar pra ver Só a gente se encontrar que tudo pega fogo Sem hora e nem lugar, só me chamar que eu vou de novo Do jeito que você gosta, só eu sei fazer Não adianta procurar e nem pagar pra ver Só a gente se encontrar que tudo pega fogo Sem hora e nem lugar, só me chamar que eu vou Do jeito que você gosta, só eu sei fazer Não adianta procurar e nem pagar pra ver Só a gente se encontrar que tudo pega fogo Sem hora e nem lugar, só me chamar que eu vou de novo Eu confesso que já errei bastante com você Mas dessa vez eu não posso admitir o que realmente não fiz Sentimentos Lembra no seu carro Seu celular tocou Você desligou O número privado Em casa saturado A rotina mudou A cama esfriou Tem algo de errado A farsa acabou Já me liguei sem safado Eu não sou rapariga Eu acordei Eu acordei pra vida Uma mulher traída Hoje se finga Não faz assim Uma mulher traída Hoje se finga Só pode ser a armadilha Das suas amigas Você é o amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Lembra no seu carro Seu celular tocou Você desligou O número privado Em casa saturado A rotina mudou A cama esfriou Tem algo de errado A farsa acabou Já me liguei sem safado Eu não sou rapariga Eu acordei pra vida Uma mulher traída Uma mulher traída Hoje se finga Não faz assim Uma mulher traída Hoje se finga Só pode ser a armadilha Das suas amigas Você é o amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Eu não sou rapariga Eu acordei pra vida Eu acordei pra vida Uma mulher traída Hoje se finga Hoje se finga Não faz assim Uma mulher traída Hoje se finga Mas isso é a armadilha Das suas amigas Você é o amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Eu não sou rapariga Eu sei que errei Mas me arrependi Perdão, amor Por tudo que te fiz Juro por Deus Que eu nunca quis te magoar assim E dessa vez Vai aprender com os seus erros Aguentei por muito tempo Os seus efeitos Mas todo dia cansa E eu cansei Agora vai sentir na pele O mal que me fez Diz pra mim Que a gente ainda tem jeito Não, não tem Tem coisas que não tem conserto Agora é tarde pra você Querer mudar Melhor seguir em frente Me tenta superar E quando der saudade Quem é que vai me abraçar? Se tudo faz lembrar você Que eu não vou superar É tanta dor dentro de mim Eu não vou suportar Voltar Não vou voltar O fim é sempre assim Dói, mas logo vai passar Aprenda a viver sem mim Porque eu não vou voltar Não adianta insistir A gente não tem volta Aceita o que é o fim Da nossa história Eu sei que errei Mas me arrependi Perdão, amor Por tudo que te fiz Juro por Deus Que eu nunca quis te magoar E dessa vez Eu ia aprender com seus erros Aguentei por muito tempo Seus efeitos Mas tudo um dia cansa E eu cansei Agora vai sentir na pele O mal que me fez Diz pra mim Que a gente ainda tem jeito Não, não tem Tem coisas que não tem conserto Agora é tarde pra você Querer mudar Melhor seguir em frente E tenta superar E quando der saudade Quem é que vai me abraçar? Se tudo faz lembrar você Como vou superar? É tanta dor dentro de mim Eu não vou suportar Voltar Ah, vou voltar O fim é sempre assim Dói, mas logo vai passar Aprenda a viver sem mim Porque eu não vou voltar Não adianta insistir A gente não tem volta Aceita que é o fim Da nossa história Aceita que é o fim Da nossa história Eu te procuro e você não me quer mais Eu errei, mas por favor E quando tu, baby Deixa eu cuidar da gente Prometo que vou fazer diferente Sai daqui Tu só me usou Não vou aguentar isso pra sempre Eu me entregue, você sempre vem E eu fico só aqui E eu fico só aqui Sente Vai ser melhor Assim, sem mim E eu fico só A hora que sentir Vai ser melhor E vai ser melhor A mim Sem mim Eu te procuro e você não me quer mais Eu errei, mas por favor não se vai Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Chorando Sem você do meu lado Tu só brincou e agora tá correndo atrás Eu te amei, mas por favor não se vai Eu te amei, mas por favor não se vai Eu choro aqui Só pensando Eu te amei, mas por favor não se vai Baby, deixa eu cuidar da gente Prometo que vou fazer diferente Sai daqui Sai daqui Tu só me usou Não vou aguentar isso pra sempre Eu me entregue, você sempre vem E eu fico só Aqui Sente Vai ser melhor Pra mim Sente E eu fico só A hora que sentir Vai ser melhor E vai ser melhor Pra mim Sente Sente Valeu banda Sentimento Valeu Recife Obrigado Renan Hoje o meu coração Vivem na escuridão É um castigo Eu não sei viver sem os carinhos teus Tinha tanto a dizer Tinha tanto a dizer Você não quis ouvir Não confiou em mim E ainda assim Fora ou volta Fica Não vê que estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar Procure entender Eu amo você Eu amo você E cá Dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar Tenta resolver Sem você Sem você Não tem sentido viver Fico sem rumo e sem chão Não jogue o que vivemos fora Eu penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Você despediçou Há a chance de ter pra vida inteira Alguém que era capaz de tudo por você Você acabou de perder Não consigo entender Você dizia tanto que queria alguém Que te amasse mesmo pra valer Você jogou tudo fora Meu coração quase parou naquela hora Quando eu li aquele texto apaixonado Sem querer no atesame Caminhou errado E mandou pra mim Aquilo foi o fim O fim Que pena Eu queria tudo com você Que pena E todo meu esforço Não valeu a pena Tanto tempo perdido Tanto amor em vão Que pena Eu queria tudo com você Que pena E todo meu esforço Não valeu a pena Tanto tempo perdido Tanto amor em vão Que pena Eu queria tudo com você Que pena E todo meu esforço Não valeu a pena Tanto tempo perdido Tanto amor em vão Que pena Eu queria tudo com você Que pena Que todo meu esforço Não valeu a pena Tanto tempo perdido Tanto amor em vão Tô pensando aqui O que fazer Sem ela Aqui perto de mim Depois de tudo Que eu fiz As juras De amor Foi embora E nem Sequer me olhou E sem dormir As noites são tão frias Quero te abraçar Só o teu corpo junto Pra poder consolar E o teu beijo Pra me aliviar Quero entender O que aconteceu Todo aquele amor Que você prometeu Me descartado Como lixo Nem sei o que eu fiz Só você não sabe A dor que me faz Ter que ver você Se nem olhar pra trás Mas se você não me quer Também Não quero mais Vê se não volta E se foi outro pouco Me importa Falei na portaria Pra você não subir E nem liga Que eu me quero ouvir Vem me procurar Não vem com a desculpa Desse lugar Se você foi embora Foi porque você quis Só queria se Ligar de mim Obrigado gente Essas três músicas São muito importantes pra mim Você pra mim foi o melhor Não tem como comparar Em tudo você vai ganhar Parabéns 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 De todos os meus ruins Você foi o pior pra mim Ninguém toma seu lugar Quando eu chorei Você enxugou as minhas lágrimas Me levou ao céu Depois cortou as minhas asas Mas eu levantei Veja o que eu me tornei O mal não te desejo Mas o bem eu já não sei E eu me levantei Veja o que eu me tornei O mal não te desejo Mas o bem eu já não sei Você pra mim foi o melhor Não tem como comparar Em tudo você vai ganhar Parabéns 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 De todos os meus ruins Você foi o pior pra mim Ninguém Me levou ao seu lugar Quando eu chorei Você enxugou as minhas lágrimas Me levantei Me levantei Me levantei Me levantei Você enxugou as minhas asas Eu te desejo Mas o bem eu já não sei O bem eu já não sei O mal não te desejo Mas o bem eu já não sei Desconfiança pode dar um fim Na relação Tudo que a gente construiu Vai se tornar em vão Sei que vai se arrepender Não adianta vir me procurar Se passar daquela porta Saiba que é pra nunca mais voltar Não vou te perdoar Pode rodar Não vai encontrar Amor maior que o meu Pode beijar Outra boca O beijo Que te deixa fraco é o meu Pode rodar Não vai encontrar Amor maior que o meu Pode beijar Outra boca O beijo que te deixa fraco é o meu Pode até pagar de superada Mas o cara que tu ama sou eu Desconfiança pode dar um fim Na relação Tudo que a gente construiu Vai se tornar em vão Sei que vai se arrepender Não adianta vir me procurar Se passar daquela porta Se passar daquela porta Saiba que é pra nunca mais voltar Não vou te perdoar 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 Pode rodar Não vai encontrar Amor maior que o meu Pode beijar Outra boca O beijo que te deixa fraco é o meu Pode rodar Pode rodar Não vai encontrar Não vai encontrar Amor maior que o meu Pode beijar Outra boca O beijo que te deixa fraco é o meu Pode até pagar de superada Mas o cara que tu ama sou eu E mais Por que não me atendeu Quando você tava com os seus amigos Mais de seis ligações brincou comigo E chega em casa fingindo que nada aconteceu Me diz se estou mentindo Me enviaram a foto se cria E essa do seu lado não sou eu Olha na minha cara e me diz Se estava me traindo Chegou tão tarde me deixou em casa O que eu sou Deve estar achando o que eu sou Deve estar achando o que eu sou E outra hora Olha pra mim e vê se eu sou outra hora Chegou tão tarde me deixou em casa O que eu sou Por que não me atendeu Quando você tava com seus amigos Mas de suas ligações Me chega em casa fingindo que nada aconteceu Me diz se estou mentindo e me enviaram E essa do seu lado não sou eu Olha na minha cara e me diz Se estava me traindo em outra área Olha pra mim e vê se eu sou otária Chegou tão tarde e me deixou em casa Deve tá achando que eu sou otária Olha pra mim e vê se eu sou otária Chegou tão tarde e me deixou em casa Deve tá achando que eu sou otária Por que não me atendeu Chegou a hora de cantar, recite Eu já fiz de tudo Deixei os amigos à noite, a farra, o bar Tudo isso só pra te fazer feliz Mas não está valendo a pena Me dá uma chance Pra saber que não gosta Primeiro é preciso provar Mas pode tá deixando ir embora O amor da sua vida Eu já tem tênis, você Mas preciso ouvir Canta comigo! Se vai ficar comigo ou não Se vai ficar comigo ou não Não pense que você é a única opção Enquanto me sopa a filha está grande Aqui no meu gostão Isso é sentimento Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Deixei os amigos à noite, a farra, o bar Tudo isso só pra te fazer feliz Mas não está valendo a pena, não Me dá uma chance Pra saber que não gosta Primeiro é preciso provar Você pode tá deixando ir embora O amor da sua vida Eu já tentei, me trouxe Mas preciso ouvir de vocês Se vai ficar comigo ou não Não pense que você é a única opção Se você não quer tem quem queira Eu não vou insistir Isso não Se vai ficar comigo ou não Não pense que você é a única opção Enquanto me sopa a filha está grande Aqui no meu Não pense que você é a única opção Não pense que você é a única opção Se você não quer tem quem queira Eu não vou insistir Isso não Se vai ficar comigo ou não Não pense que você é a única opção Enquanto me sopa a filha está grande Aqui no meu Não pense que você é a única opção São várias noites sem dormir Meu coração tá machucado Sem você aqui Foi um baque danado Quando eu vi você com outra Pensei até que ia te esquecer aos poucos Mas a verdade é que minha vida Sem você tá sendo um sufoco Eu tentei superar Mas eu falei É grande a falta que você me faz Te ama demais Me diz o que eu fiz pra merecer Eu juro eu não consigo imaginar Mesmo com tudo o que aconteceu Ainda te aceito se você voltar Eu tentei superar Eu tentei superar Mas eu falei É grande a falta que você me faz A minha vida se resume Te ama Te ama demais Me diz o que eu fiz pra merecer Eu juro eu não consigo imaginar Mesmo com tudo o que aconteceu Ainda te aceito se você voltar Hoje vou por um fim Pois decidi que vou te esquecer Até suas redes sociais eu excluí Pra não ter que te ver E suas fotos com ela Ainda te chamando E te amo O quanto machucou Arrependida estou Por ter acreditado nessas suas palavras Já faz um mês Eu já te vi com outra alguém Não superei Você me fazia tão bem Acreditei Em tudo que você me falou Me enganei Achando que isso era amor Já faz um mês Eu já te vi com outra alguém Não superei Você me fazia tão bem Acreditei Em tudo que você me falou Me enganei Achando que isso era amor Começou na simples amizade O costume que virou saudade Acordar e não ver mais Nenhuma mensagem Você foi ficando indiferente A distância foi matando a gente E o melhor é cada um Seguir em frente Receio que está com outro alguém Alguém que certamente te faz bem Tão bem que fez você mudar a cindégua Provinho Por que não foi um homem Me contou Merece o prêmio de melhor ator E eu como uma boba Acreditei nesse joguinho Posso sofrer como uma louca Mas eu vou te esquecer daqui pra frente Pensei que você era diferente Pensei que você era diferente E quando bate a santa arte Se esqueça que já existiu a gente Não cansa de bancar o inocente Pensei que você era diferente Ai meu Deus Eu amo cantar o romântico Simbora de mais uma Sentimentos Nunca pensei Gostar de alguém assim Depois que eu te encontrei Algo mudou em mim Quando te achei Eu me perchei Até que enfim você chegou Acho que fomos feitos um pro outro O meu corpo viciou no teu corpo Quantas horas sou eu pra te ter de novo aqui Você é tudo que eu sempre quis Teu beijo gostoso Me faz viajar Arrepia o corpo Só te imaginar Fico o tempo todo Sem acreditar Se isso é um sonho Não quero acordar Não quero acordar Nunca pensei Gostar de alguém assim Depois que eu te encontrei Algo mudou em mim Algo mudou em mim Quando te achei Teu beijo gostoso Teu beijo gostoso Me faz viajar Mas viajar Arrepia o corpo Só te imaginar Só te imaginar Saudade do tempo que a gente começou Eram 24 horas Eram 24 horas de muito amor Mas depois do meu erro Você decretou Você decretou o fim Eu sempre fui fiel e respeitei você Prometi pra mim mesma que vou te esquecer Eu não quero mais Eu não quero mais te ver Então faz assim Aceita o nosso fim Mas eu te quero mais Mas eu te quero de volta Me perdoa e fica comigo Não te quero mais Não aceito esses teus vacilos E como é que eu vou viver Com a sua me perder Eu te quero de volta Me perdoa e fica comigo Não te quero mais Não aceito esses teus vacilos E como é que eu vou viver Com a sua me perder Saudade do tempo que a gente começou Eram 24 horas de muito amor Mas depois do meu erro Você decretou o fim Eu sempre fui fiel e respeitei você Prometi pra mim mesma que vou te esquecer Eu não quero mais te ver Então faz assim Aceita o nosso fim Mas eu te quero mais Mas eu te quero de volta Me perdoa e fica comigo Não te quero mais Não aceito esses teus vacilos E como é que eu vou viver Com a sua me perder Obrigado Me perdoa e fica comigo Eu te quero mais Eu te quero mais Não aceito esses teus vacilos E como é que eu vou viver Me perdoa e fica comigo Me perdoa e fica comigo Me perdoa e fica comigo Por que me deixou nessa solidão? Ficou tão ferido o meu coração Você só me usou Me enganei demais Eu não caio mais nessa Mas eu sempre volto atrás Da minha decisão O que eu posso fazer Se ainda quero você Na minha vida Deixa eu te amar Só mais uma vez Esquece que sou ex Faz amor de novo comigo Deixa eu te amar Só mais uma vez Esquece que sou ex Faz amor de novo comigo Quando eu for embora Não precisa mais me ter nem como amigo Por que me deixou Nessa solidão? Ficou tão ferido o meu coração Você só me usou Me enganei demais Eu não caio mais nessa Mas eu sempre volto atrás Da minha decisão O que eu posso fazer Se ainda quero você Na minha vida Deixa eu te amar Só mais uma vez Esquece que sou ex Faz amor de novo comigo Deixa eu te amar Deixa eu te amar Só mais uma vez Esquece que sou ex Faz amor de novo comigo Quando eu for embora Não precisa mais me ter nem como amigo Eu tenho certeza que a sua boca é a boca mais perigosa que eu já beijei Eu tenho certeza que aquela noite foi a melhor noite Eu te amei Não chega muito perto não É melhor se arrastar Porque você não quer ter compromisso E eu tô querendo me apaixonar De manhã De manhã você diz tchau No meu coração O pé de ficar Faz também que me faz mal Para de fuder minha vida De manhã você diz tchau No meu coração o pé de ficar Faz também que me faz mal Para de fuder minha vida Eu tenho certeza que a sua boca é a boca mais perigosa que eu já beijei Eu tenho certeza que aquela noite foi a melhor noite Foi a melhor noite que eu te amei Não chega muito perto não É melhor se arrastar Porque você não quer ter compromisso E eu tô querendo me apaixonar De manhã você diz tchau No meu coração o pé de ficar Faz também que me faz mal Para de fuder minha vida E te manhã você diz tchau No meu coração o pé de ficar Faz também que me faz mal Para de fuder minha vida No meu coração o pé de ficar Faz também que me faz mal Para de fuder minha vida E te manhã você diz tchau Meu coração o pé de ficar Meu coração o pé de ficar Faz também que me faz mal Para de fuder minha vida Um ano que tô sem você Não tem como te esquecer Os momentos e as lembranças Os momentos e as lembranças faz De novo eu te querer Não me acostumei com a solidão Você faz tanta falta pro meu coração Pra te ter de volta Até faço promessas de joelho no chão Desde o dia em que perdi você Desde o dia em que perdi você Eu não consegui te esquecer Ainda amo você Vem voltar pra mim O meu erro foi de não te valorizar O meu erro foi de não te valorizar Sei que mereço chorar Mas se um dia pensar Em voltar pra mim Em voltar pra mim Eu vou estar aqui Esperando por você Desde o dia em que perdi você Eu não consegui te esquecer Ainda amo você Ainda amo você Vem voltar pra mim O meu erro foi de não te valorizar Sei que mereço chorar Mas se um dia pensar Vem voltar pra mim Eu vou estar aqui Esperando por você Eu me acostumei com a solidão Você faz tanta falta pro meu coração Pra te ter de volta Até faço promessas de joelho no chão Desde o dia em que perdi você Desde o dia em que perdi você Eu não consegui te esquecer Ainda amo você Vem voltar pra mim O meu erro foi de não te valorizar Sei que mereço chorar Mas se um dia pensar Mas se um dia pensar Em voltar pra mim Eu vou estar aqui Esperando por você Desde o dia em que perdi 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 você Eu não consegui te esquecer Ainda amo você Ainda amo você Vem voltar pra mim O meu erro foi de não te valorizar Sei que mereço chorar Mas se um dia pensar Mas se um dia pensar Em voltar pra mim Eu vou estar aqui Esperando por você Esperando por você Você com saudades eu apaixonada Eu pensando no futuro e você no passado Todo esse tempo Eu sofri calado Mas tá me machucando Estou sem gozar Fui paciente Por amor Eu esperei você mudar Mas ainda procura ele Não procura me achar Fui confidente Peito aberto Esperei você curar O que passou Mas pelo jeito não passou Se você ama ele Dá com saudade dele Não tem mais direito De tirar minha roupa Se você pensa nele Bem sem voltar pra ele Não tem mais direito De beijar minha boca Se você ama ele Dá com saudade dele Não tem mais direito De tirar minha roupa Se você pensa nele Bem sem voltar pra ele Não tem mais direito De beijar minha boca Não sei dizer Só sua metade Prefiro perder toda Coisa linda Coisa linda Se a banda sentimento Juntamente com o Roupinho Prazer imenso Poder tá aqui com você Nesse momento querido Bora Foi paciente, por amor eu esperei você curar Mas ainda procura ele, não procura me achar Foi confidente, peito aberto, esperei você curar O que passou, mas pelo jeito não passou Se você ama ele, tá com saudade dele Não tem mais direito de tirar minha roupa Se você pensa nele, bem sem voltar pra ele Não tem mais direito de beijar minha boca Se você ama ele, tá com saudade dele Não tem mais direito de tirar minha roupa Se você pensa nele, bem sem voltar pra ele Não tem mais direito de tirar minha roupa Eu sei de ter só sua metade, prefiro perder toda Cansei de ter só sua metade, prefiro perder toda Com vocês e pra vocês Marvilovem pra cá Fala comigo Porque não termina de uma vez O de que a gente vai chorar, mas passa O nosso amor virou talvez No seu olhar já não me sinto mais em casa O seu beijo estranha ao meu Vontade te deita, eu viro pra lá O que a gente tá vivendo é o oposto de amar Dois estranhos na cama Se enganando quem ama Quem vai ter coragem de falar Que agora dois não é o mais lá Dois estranhos na cama Se enganando quem ama Quem vai ter coragem de falar Que agora dois não é o mais lá Melhor terminar Pode pisar pra fora, amiga Vem! Conto com você, vem aqui Deixa eu contar Eu vou que não termina de uma vez Eu sei que a gente vai chorar, mas passa O nosso amor virou talvez No seu abraço eu não me sinto mais nem em casa O seu beijo estranha ao meu Vontade te deita, eu viro pra lá O que a gente tá vivendo é o oposto de amar Dois estranhos na cama Se enganando quem ama Quem vai ter coragem de falar Que agora dois não é o mais lá Dois estranhos na cama Se enganando quem ama Quem vai ter coragem de falar Que agora dois não é o mais lá Que agora dois não é o mais lá Dois estranhos na cama Se enganando quem ama Quem vai ter coragem de falar Que agora dois não é o mais lá Melhor terminar Termina logo de uma vez Olha Não dá pra continuar Eu sei que é insistir Mas isso faz machucar Nossos caminhos são opostos Meu amor Sabe Não tem como explicar É como inverno e verão Feito o sol e o luar Sei que é difícil de entender E já não dá pra prosseguir Mas também sei que é por amor Que eu vou te deixar partir Agora vai Embora antes que eu mude de ideia E te peça pra voltar Antes que o coração te abra a porta E te convide pra entrar Pra me bagunçar Pra me maltratar Não vai esquecer Que você nunca vai deixar de ser aquilo que Eu sempre quis E toda essa lembrança de nós dois No peito já Virou raiz Mas te amar é entender Que eu preciso te perder Pra ver você feliz Sentimento Sentimento Sempre é difícil de entender E já não dá pra prosseguir Mas também sei que é por amor Que eu vou te deixar partir Agora vai Embora antes que eu mude de ideia E te peça pra voltar Antes o coração te abra a porta E te convide pra entrar Pra me bagunçar Pra me bagunçar Pra me maltratar Pra me maltratar Não vai esquecer Que você nunca vai deixar de ser aquilo que Eu sempre quis E toda essa lembrança E toda essa lembrança de nós dois No peito já Virou raiz Mas te amar é entender Que eu preciso te perder Pra ver você feliz Sentimento 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 Eu não sabia Que a sua boca mentir Eu só queria Sentir que os beijos lentamente Chorei Eu sei Eu sei que sentimento Não se cobra Mas a paixão Sentir que os meus olhos E o coração Na solidão Quem só me fez chorar Tu Quem só me fez sofrer Tu O teu amor me fez tão mal Mas eu só sei amar Tu Mas eu só sei querer O seu amor é surreal Isso é sentimento Eu não sabia Que a sua boca mentir Eu só queria Sentir que os beijos lentamente Chorei Eu sei Que sentimento Não se cobra Mas a paixão Mas a paixão Segundo meus olhos E o coração E a solidão Quem só me fez chorar Tu Quem só me fez sofrer Tu O teu amor me fez tão mal Mas eu só sei querer Tu O teu amor é surreal Na solidão Quem só me fez chorar Tu Mas eu só sei querer Tu O teu amor é surreal Tu O teu amor é surreal Ah, 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 ah